André Aquime Antonelli é a contratação da Mercedes para 2025 e claro que está gerando muito debate no mundo da Fórmula 1. Conforme prometido, aqui está um vídeo sobre quem é André Aquime Antonelli, por que que tem essa expectativa toda em cima do rapaz e claro vamos falar a nossa expectativa. E quando eu digo nossa é porque eu tenho um convidado especial, eu não estou sozinho nesse vídeo, que é o Fernando do F1F, porque agora a gente pode estar correndo risco de tomar um banimento. Temos ameaças, brincadeiras, não tenho ameaças. Oi gente, me chamo Fernando, como o Fute disse, sou do canal F, olha só que surpresa, estou aqui para falar de... Exatamente, pessoal que não conhece, porventura você está numa caverna, não conhece o canal F, vou deixar todos os links relacionados aí na descrição das redes sociais e lá você tem conteúdo de... Pode falar aí, Fernando, do pessoal. De Fórmula 1, de corridas, de histórias, de notícias também, por que não, ou até mesmo perguntas pertinentes, como é o caso desse vídeo aqui sobre quem é aqui mesmo, né? Exatamente. Vamos lá também. Exatamente, então você que não conhece, por favor, links aí na descrição. Também fazendo um pequeno mexinho aqui, estou com a camiseta do Paddock BR, você que não conhece a Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, tenho várias camisetas aqui, já apareci em alguns vídeos aqui com elas, você tem cupom RessacaMotor ou RessacaF1 para desconto e frete grátis. Feito o merchan, eu quero dizer o seguinte, Fernando... Pessoal fala muito bem da Paddock BR, você fala bem. É, aí, exatamente, aproveita aí para dar uma incentivada. Eu queria começar pelo seguinte, tá? Uma coisa aqui muito importante. André Aquimentonelli, para quem não sabe, de 2014 a 2021, andou de kart. Em 2019, estreou pelo programa júnior da Mercedes. Em 2021, ficou em décimo na Fórmula 4 italiana, em nono na FIA Central Europeia, Fórmula 4, e também, em 2021, correu na Abu Dhabi Grand Prix F4, ficando em terceiro. Então, ele foi décimo em uma, nono em outra e terceiro em outra, nas Fórmula 4 que disputou em 2021. Já em 2022, Antonelli disputou a Fórmula 4 da Arábia, também, e ficou em oitavo. Só que aí, na Fórmula 4 alemã foi campeão, e na Fórmula 4 italiana foi campeão. Em 2023, foi para a Fórmula Regional do... Oriente Médio. Oriente Médio foi campeão, e na Europeia também correu e foi campeão. E aí, em 2024, ele está como piloto júnior também da Mercedes, disputando a Fórmula 2 pela Prima junto do Berman. Pulou a Fórmula 3, depois de ganhar tudo na base, foi direto para a Fórmula 2. Exatamente. E aí, eu quero entrar no seguinte, Fernando. Currículo da base desse garoto, que tem 1,72m, é 2cm mais baixo que eu, e é italiano, então Monza, que o Totolfi decidiu colocar ele no treino livre, foi a corrida de casa do Antonelli. Esse currículo da base, você acredita que ele é o suficiente para você olhar para um piloto e falar, beleza, esse moleque aqui tem potencial, ele é uma contratação que faz sentido? Eu acho que faz sentido a relação da Mercedes investir nele, porque não é a primeira vez que a Mercedes tenta procurar um novo prodígio por aí. Eu posso estar falando bestilha, mas até mesmo no passado, a Mercedes também teve uma participação no projeto do Lewis Hamilton chegar na Fórmula 1, porque a Mercedes tinha uma relação muito forte com a McLaren na época. E, sim, justifica a Mercedes investir no Kimi Antonelli, e também justifica o Kimi Antonelli ter currículo para chegar na Fórmula 1. O único problema dessa questão do Kimi Antonelli chegar é a famosa dúvida, será que não é muito cedo? Isso porque, principalmente, ele pulou a Fórmula 3, mesmo que esse salto tenha sido algo planejado, porque o carro da Fórmula 2 mudou, então ele ficar na freca, na Fórmula 3 seria um ano a menos para ele, e a Mercedes queria agilizar o processo. E, incrivelmente, por conta da própria Mercedes não saber negociar direito com o seu principal piloto, que é o Lewis Hamilton, ainda é. A Mercedes foi incapaz de manter o Hamilton por lá por mais uma ou duas temporadas, porque ela queria deixar o Hamilton por lá justamente para maturar o Kimi Antonelli na Williams, por mais que o James Wallis negue, que ele vai negar até o último dia de vida dele, a gente sabe que o Kimi Antonelli era para maturar ou na Williams, ou talvez até mesmo na Stakes, já que teria uma vaga por lá. É, um projeto tipo Russell, né? Isso. Que ficou ali na Williams um tempinho, até estar mais maduro para chegar na Mercedes. E isso que você falou é interessante, porque é a primeira vez que a Mercedes vai ter um piloto efetivamente novato no seu, na sua dupla, no seu line-up. Tem até umas matérias que falam assim, é a primeira vez em 70 anos, mas tudo bem, a Mercedes não correu por 60 desses 70 anos na Fórmula 1. Então, assim, não pega muito. Mas, de qualquer forma, é um risco, né? É um risco você estar colocando um jovem piloto que pulou uma etapa da Fórmula 3. Na Fórmula 2 está dando o que falar, o pessoal está um pouquinho ali, como eu posso dizer, em dúvida. O pessoal está pegando muito no pé dele. Exato. E aí eu ia te perguntar isso aí também. Essa exibição dele na Fórmula 2, assim, para mim está dentro do esperado. Você esperava mais ou menos dele? Olha, eu esperava mais, mas eu não considero ele como uma falha. Isso porque, vamos lá, se a gente tem um piloto com grande expectativa, se a gente pegar o Max Verstappen e colocar na Ferrari hoje, a gente vai ter uma grande expectativa. A gente vai querer que ele ganhe todas as corridas, que ele ganhe com uma larga vantagem e tudo mais. É isso que a gente espera de um piloto com currículo. A mesma coisa vale para o Hamilton na Ferrari. A gente vai esperar alguma coisa. Eu não estou comparando o Kime com esses dois, tá? Pelo amor, eu não estou comparando. Mas, pelo que ele está fazendo na Fórmula 2, apesar de eu esperar mais, ele não está fazendo mal. Ele não está indo, ele não está mal. E aí você diz, você, no caso, de modo geral, público, alguém que possa estar assistindo, pode estar pensando. Mas ele não está nem no top 3 da categoria, não está nem no top 5, não está nem na vaga para libertadores da Fórmula 2, como algumas pessoas pensam que é, que é como a categoria de base funciona. Realmente. Mas se a gente considerar que ele não fez a Fórmula 3, e ele está indo muito bem para uma temporada de estreia, é algo que a gente tem que olhar e dizer. Bom, ele não é o novo Max Verstappen da Fórmula 2, mas ele também não é lá nada de todo mal, assim, como as pessoas acham que é. E muito também do pessoal pegando no pé do Quimio Antonelli se deve ao fato de, pelo menos aqui no Brasil, que é que a gente não tem um piloto brasileiro. Então a galera acaba enchendo muito o saco nele, porque, olha só, a Mercedes está investindo nesse cara e não está investindo no meu amiguinho aqui. Então, tem muito disso. Inclusive, tem até a questão do, daí, rivalizando, sem querer, o Quimio Antonelli e o Bortoleto, que, enquanto a gente esperava muito de um, a gente achava que o Bortoleto era só se adaptar. E ele está passando por si muito todo mundo lá. Então, tudo pode acontecer em uma competição de categoria de base e é o que está acontecendo com o Quimio Antonelli. Ele já vinha sendo podado para essa função, de fato, que é substituir o Hamilton. Isso desde o ano passado. E acabou que, no dia 1º de fevereiro, a Ferrari resolveu fazer uma gracinha, trouxe o Hamilton e bagunçou tudo. Não era o plano da Mercedes ter o Quimio Antonelli agora. Não, não era. E o Toto Wolff deu um migué brabo agora esses dias, que ele, nessas perguntas, quando ele anunciou o Antonelli na Mercedes, efetivamente, nesse final de semana, ele falou, basicamente, que cinco minutos após o anúncio do Hamilton, que o Hamilton falou para ele que ia para a Ferrari, ele definiu o Quimio Antonelli. O que é uma mentira absurda, porque ele tentou o Verstappen a todo custo para essa vaga. Ou ele mentiu, ou ele usou uma estratégia de desviar o foco do Quimio Antonelli. Mas e se dá certo? E se traz o Verstappen? Cara, eu acho que, assim, se traz o Verstappen, seria a coisa mais... A gente iria contar essa janela de transferência para os filhos, para os netos, para todo mundo. Eu estive lá. Só que, ao mesmo tempo que eu acho que ele, de fato, escolheu o Quimio Antonelli, porque era a melhor opção ali na área. Se a gente pegar, tinha o Veste, tinha até mesmo, sei lá, o retorno do Bottas, vai que, né? Vai que eles queriam o Bottas, vai que. O Bottas não é lá um piloto ruim. Na Mercedes, ele fez o papel dele. Segundo o piloto, e era isso. Mas eu acho, eu ainda acho, no fundo, um pouquinho, que o Toto usou essa negociação com o Verstappen para desviar o foco do Quimio Antonelli. Porque se ele disse que ia ser o Quimio logo de cara, eu acho que a pressão do Quimio ia ser maior. Tenho quase certeza. Cara, eu confesso que não tinha visto ainda alguém falar isso. Sabe por quê? Porque logo depois do anúncio que o Quimio Antonelli foi... Anunciaram o Quimio Antonelli, o Toto Wolff, no dia anterior, tinha dito. A gente estava negociando com o Verstappen. Quando anunciaram o Quimio Antonelli, ele meteu esse papo. É, eu estou com a impressão de que foi o seguinte, o Antonelli está aqui, se a gente precisar, vem ele mesmo. Mas eu vou tentar o Verstappen. Foi o que eu fiquei com a sensação. Porque ele queria o Verstappen, ele queria o Verstappen, ele queria a todo custo o Verstappen, deu a flertada e plantou a sementinha para os próximos anos. Tanto é que conversou com o Jos Verstappen, abriu as portas para o Real Ultimarco. Você nunca ia pensar isso há alguns meses. Ele abriu as portas para o Real Ultimarco. Então, eu acho que ele queria muito o Verstappen. E assim, se não der certo o Verstappen... É, se encaixa em qualquer equipe. Qualquer equipe o Verstappen se encaixaria. E aproveitar a crise na Red Bull também, né? Exato. Não, o timing foi perfeito. O timing foi perfeito. E com essa crise que a Red Bull está agora, a chance do Verstappen sair de lá vai aumentando, né? Para 2026, no caso. Agora, imagina se o Toto sempre quis trazer o Verstappen esse tempo todo e não quis dar dois anos de contrato com o Hamilton por causa disso. Joga aí a teoria no ar. É, você tem umas linhas de raciocínio interessantes que eu não duvido. Porque talvez para o pessoal que está acompanhando a gente agora e que às vezes chegou há pouco tempo na Fórmula 1, a Fórmula 1 é um esporte em que as coisas são muito bem guardadas. Então, muito do que se vive da Fórmula 1 é especulação. Até de atualização de carro, desempenho e tal. É tudo muito bem fechadinho, guardadinho. E essas linhas de raciocínio, elas podem até parecer absurdas no momento. Mas aí depois chega uma confirmação e você fala cara, não é absurdo porque aconteceu mesmo. É o tipo de coisa que você vê assim, os caras tentam nos bastidores manipular mesmo as coisas a seu favor, como aconteceu em 2022 lá com o negócio do Purpose e a Mercedes manipulou ali junto com a FIA. A Mercedes conseguiu fazer a FIA comendo a mão dela. Essa é a verdade. A torcida da Ferrari não quer ver o Toto Ovo pintado nem de ouro agora. Não, o que é? Ele ferrou a Ferrari. A diretiva. Exatamente. E aí nesse caso do Antonelli, que você está falando de amadurecer o Antonelli e de que ele tem um currículo muito forte na base, um currículo que lembra, por exemplo, do Piastro, que é outro monstrinho que está aí na Fórmula 1 e já está gerando o que falar na disputa dele com o Norris. Aí eu vou colocar o seguinte. Existem pilotos que tem vários títulos também em base, foram muito bem, mas que não são grande coisa, como o Stroll, por exemplo. O Stroll, para quem não sabe, tem vários títulos de base também. O Stroll pulou a Fórmula 2, mas ele tem título de F3, tem título de não sei o que, né? Tem um monte de título na base, o Stroll. Esse da F3 aí tem um pouquinho de polêmica também. Tem, tem polêmica. Depois você pergunta o Rujo, a opinião dele sobre o título do Stroll. Tá. Tem esses negócios, né? Você tem pilotos ali que tem títulos de base, tem outros pilotos também no grid atual que não necessariamente tiveram uma categoria de base fenomenal. A análise que eu vejo, assim, da Mercedes, do porquê que a Mercedes, então, está trazendo o Antonelli, se na Fórmula 2, que nem você disse, o pessoal, ah, ele não está grande coisa. Primeiro que o carro da Prema esse ano não está bom. Não é um carro para brigar por título. Por mais que a gente fale Prema, todo mundo já pensa, nossa, Prema é sempre a melhor equipe. Não necessariamente. Por mais que sejam carros iguais. É, e esse iguais tem um, entre aspas, aí também. Tem muitas aspas. Não é totalmente igual, não. Tanto é que tem diferença de desempenho entre os carros. É menor que a Fórmula 1. É mais condensado que a Fórmula 1, né? É mais próximo. Só que não é igual, 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 não. Tem um detalhe aí ou outro que pega. E assim... A Prema está muito mal. Vocês que não estão vendo a Fórmula 2, a Prema está... Se tivesse uma temporada que a Prema estivesse para ir ruim por uns 10 anos, se a gente pegar todas as partes ruins da Prema e colocar numa temporada, seria 2024. E o Kimi ainda está conseguindo ir bem. E o companheiro dele é o Berman, que vai ser o piloto titular na Haas. Que está indo muito mal. O Berman está um azar. É um azar inacreditável. Tudo dá errado para o Berman. Tudo. E olha só que curioso. Ele correu pela Ferrari e foi bem. E foi bem. Então, o resultado da Fórmula 2 não necessariamente diz se o piloto é fantástico ou se ele é bagre. Não necessariamente dita isso, o resultado da Fórmula 2. E eu acredito... Sargent, exato. Mick Schumacher, campeão de Fórmula 3, de Fórmula 2 e com todo respeito aos fãs do Mick. Eu vou de acordo com o James Valdes. Ele não é especial. Não sei se você acha ele especial, Fernando, mas eu não acho ele especial. Eu não acho ele um piloto. Eu achava que ele era um piloto, ok. Eu acho que... Eu juro para você. Eu achava que o Kimi ia para a Ferrari. Juro, 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 juro. Ele foi para... Falando sério. Não, o... O Mick Schumacher. O Kimi também vai, tá? Você viu o primeiro aqui. Mas eu achava que o Mick ia para a Ferrari. Ele ia para a Haas, ia ficar um tempinho lá. Mas depois o Sainz ia sair e o Mick ia para lá. Também achava. Quando ele saiu da Fórmula 2, eu achava. Infelizmente, o Gunter Steiner ficou... Você não vai ficar nem na Fórmula 1. É, mas eu também acho que ele não tinha... Ele não fez por merecer também, assim, permanência na Fórmula 1. Eu não vejo o Mick Schumacher com isso tudo. Porque o que a gente está falando de base, a base geral do Antonelli é extremamente forte. Ele ganhou títulos em anos consecutivos, em categorias diferentes. Ele emendou títulos em categorias diferentes muito rápido. E é um piloto muito jovem. Você vê que ele é até meio franzino. Ele é bem molequinho ainda. Ele é franzino, magrinho. Ele tem uma cara de molecão. Não parece que ele tem ali 18 anos. Ele tem aquela cara de moleque de 14. Ele é bem... Ele colocou a criança dentro do carro e achou que ia ficar tudo bem no treino livre. Exatamente. Exatamente. Não, e deixou... Aí vem também uma crítica que o pessoal está fazendo ao Antonelli. Ah, ele bateu no treino livre. Mas, pô, o moleque pega pela primeira vez o carro de 2024. A Mercedes bota uma atualização de assoalho no carro dele. Aqui ele não acredita. Em vez de colocar no do Hamilton. E ainda deixa o moleque pisar o tanto que ele quiser. A Mercedes tinha que ter falado. Essas primeiras 20 voltas você vai dar aqui. É na manha. A Mercedes devia ter falado assim. Olha, você vai na manha. E o asfalto recapeado. Exatamente. O asfalto recapeado. Está verde a pista. Cara, é um combo. Tanto é que o safety car bateu. Tudo bem que o safety car parece que foi problema de freio. Mas aí você vai ter vários pilotos. Inclusive Verstappen, Meclerc e tal. Praticamente bateram na mesma curva. Eles escapavam. A diferença é que eles escapavam. Tem mais experiência. Eles já seguravam o carro. Conseguiam segurar a traseira do carro ali. Mas você fez um combo para o moleque se dar mal, coitado. Ele fez a volta mais rápida, beleza. Mas assim, foi o combo para o moleque se dar mal, né, coitado? Eu acho que alguém falou para ele. Vai lá e mostra para que você está aqui. Ele achou que tinha que marcar pole position na sexta. É. Ele entrou muito rápido ali na... Eu não sei se o nome é parabólica ainda. É parabólica ainda. É, porque hoje em dia o pessoal é curva 14. Tudo assim. Mas é parabólica. Parabólica. Ele chegou na parabólica mais rápido que todo mundo. Estava marcando voltas mais rápidas. No momento que ele bateu, ele era o quarto mais rápido. E na volta em si, ele estava fazendo o segundo setor roxo. É. Alguém tinha que ter falado para ele. Menino, vai devagar. Está chegando agora. Vai se ambientando. Dá tchauzinho para a galera. Vai devagar. Exatamente. Curti o momento com a torcida. Isso. E aí, por causa disso, quando o Kimi bate, existem duas reações. A primeira é, poxa, vão acabar com o moleque. E a segunda é, está vendo o magre, não sei o quê. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Só tinha duas reações. Foi exatamente isso. Eu li muito comentário assim, né? Esse é o prodígio da Mercedes? Esse que é o novo Senna, o novo Verstappen. O novo Verstappen. Como se o Verstappen nunca tivesse batido na vida. O Verstappen bateu no estacionamento. Ele bateu no estacionamento numa exibição da Toro Rosso. Ele bateu no estacionamento. O Hamilton bateu na pré-temporada de 2007 sozinho. Entendeu? É assim. O Schumacher na... Eu não assisti ontem. Eu nasci depois, apesar de não parecer. Mas o Schumacher, quando ele chegou na Benetton, o Galvão Boeira acabava com ele toda corrida. Ah, destruía o Schumacher. Aí, como foi a frase, aí o breator vai perder dinheiro, vai ter prejuízo com ele batendo lá em Suzuka. Não consegue nem ficar na pista. O Galvão falou um negócio assim mesmo do Schumacher. Ele não consegue nem ficar na pista, só dá prejuízo. Tem uma coletânea no YouTube lá. Momentos do Galvão Boeira xingando o Schumacher. Tem lá, vocês podem ver. Inclusive, eu gosto muito do Galvão, mas nessa ele errou. É, exato. Porque a análise, eu acho que esse é o ponto principal para passar para o público, você que nos assiste e nos acompanha aqui. A análise da equipe não é baseada em uma corrida ou em um resultado específico de um ano específico. É baseada em vários aspectos. Por exemplo, como esse garoto se adapta a novos carros? Você vê que ele foi campeão de quatro, cinco categorias diferentes no espaço de dois anos. Como que ele não somente se adapta, mas qual é o feedback que ele dá em termos de desenvolvimento, de setup de carro? O quão rápido ele consegue ser em pouco tempo? Ele consegue gerenciar pneus? É um piloto que tem visão de corrida? Enfim, eles levam um pacote todo em consideração na hora de avaliar um piloto. A gente que está de fora é que só analisa o resultado puro. Ah, o moleque está lá andando mal na Fórmula 2, chegando em sexto, sétimo na supermeria. A gente tem esse direito. A gente tem esse direito de falar mal. É a nossa função, né? Só que a equipe, ela tem mais noção disso. Com certeza. É o famoso dado interno, né? A Mercedes não vai chegar para a gente, ela vai pegar um PDF, vai colocar no site dela e falar assim, ó, o que manda a neve tem isso daqui de qualidade, sei lá, todos os dados, para todas as equipes saberem. Não é assim, gente. Peraí, vamos ficar. A gente aqui tem a função de reclamar, só que a gente também tem que ser justo, como você falou agora há pouco. A gente não pode chegar e falar que o moleque é gênio ou é bálido, só porque ele rodou ou só por causa de uma coisa ou outra. A gente tem que ter noção. Sem contar que o Verstappen foi disputado pela Mercedes e pela Red Bull, e você vê que a Mercedes tinha já a noção do que poderia vir a ser o Verstappen. E desenvolveu um trauma por causa disso. Desenvolveu um trauma por causa disso. Então o Verstappen, quando estreia com 17 anos na Fórmula 1, muita gente na época falava, ah, isso aí não vai dar certo, é um moleque de 17 anos, não sei o quê. Hoje é tricampeão, podendo ganhar um quarto título, batendo recordes, e é unânime que é um grande piloto. A pessoa pode até não gostar dele, achar que ele não é o melhor e tal, mas é um grande piloto. E o Hamilton também, quando estreou, ah, esse Hamilton bate demais, ele erra muito, não sei o quê. Se tornou o maior recordista da história da Fórmula 1. O Schumacher, como você citou. Enfim, a gente vai tendo aí vários pilotos, que eles podem até passar uma primeira impressão um pouco equivocada, porque são jovens. São jovens pilotos, eles estão pegando a manha de um monstro de mil cavalos, e eles têm todo o ímpeto do jovem. O jovem acha que sabe tudo, o jovem acha que ele pode tudo, então ele vai meter o pé, ele vai errar. Vou marcar o posto positivo. É, o Verstappen tinha umas batidas toscas no início da carreira, uma coisa ridícula. O Vettel também tinha umas batidas toscas com o próprio companheiro de equipe no início da carreira. Crestappen. Crestappen. O Hamilton com o Felipe Massa, o brasileiro passou raiva duas vezes, uma em 2008, outra em 2011. Nossa. E só batia. Eles se matavam na pista. É, enquanto o Hamilton via o Massa na pista, ele batia no Massa. Em 2011. Ele batia no Massa, era assim que funcionava. Então, a análise vai muito além de um simples currículo ou de uma simples exibição na Fórmula 2. O André Aquimentonelli, pelo que é falado, andou muito bem nos testes privados que ele fez com a Mercedes. Ele andou muito, muito bem. Tipo, está próximo dos titulares. Ele andou muito bem mesmo. E considerando o potencial, vamos pegar o Piastra de exemplo. O Piastra estreia na Fórmula 1 nesse nível aqui. E ele tem um potencial para chegar aqui. Aí a galera fala, ah, ele está aqui embaixo. Então, ele é ruim. Mas aí ele está subindo. Ele está vindo aqui. Daqui a pouco, ele vai atingir esse potencial. Aí, quando ele atingir esse potencial aqui, o pessoal... Gênio. É, aí o pessoal vai esquecer que falava mal dele quando estava aqui embaixo. Porque é garoto. Ele tem que passar por uma experiência. Não adianta fugir disso. E no caso do Piastra, ele está acelerando esse processo muito mais que os outros, né? Porque o Verstappen levou... Tudo bem que ele deu sorte da McLaren ter acertado o carro na vez dele. Mas no... Quando o Piastra chegou em 2022 com aquele carro horrível, a gente pensou, bom, pelo menos ele tem um carro agora. Agora a gente já está se perguntando, será que ele tem que ser o primeiro piloto da McLaren e não o Norris? Porque eles estão se fazendo o título. É verdade. Então, é uma coisa bem rápida também. Só uma anedotinha assim, só no meio do vídeo. Mas é isso mesmo. O comparativo do Antonelli vai ser feito com esses pilotos da nova geração. Então, vai ser feito com o Piastra, que na minha opinião, desses pilotos da nova geração, é o que mais se aproxima do Verstappen em mentalidade. O Piastra é frio. O Piastra, você não vê ele sentir pressão. É que nem o Verstappen. Ele é o Kimi Regen. É, o... Exato. É o Boá. Ele faz uma coisa assim, o Verstappen, por exemplo, o Verstappen, ele fica bravo ali na entrevista e tal, mas na hora de entregar a performance, ele entrega. O Piastra é assim. O Piastra, ele vai nessa mesma linha. Você vê que o Norris, ele tá saindo do carro preocupado, ele tá dando entrevista preocupado, o semblante dele muda. O Norris, você vê ele com essa cara de preocupado. O Piastra, não. Ele tá sempre frio. Ele é um cara frio. É, ele é um cara frio. E esses caras frios são os piores. Porque ele vai... Ele vai engolir o adversário. E o Antonelli, eu não sei como é que ele é em termos de personalidade, ele parece ser meio tímido, assim. Mas se ele, na pista, entregar o que tá se esperando dele, se ele repetir a boa impressão da primeira volta que ele deu na sexta-feira, que ele fez a volta mais rápida, logo de cara, se ele repetir isso, cara, a gente tem um diamante bruto. Na verdade, eu acho que a Mercedes tem um diamante bruto na mão. A questão é como lapidar. Porque a Mercedes não fez isso antes. O Russell já chegou lapidado. O Russell tá sendo trabalhado, tá. Mas 90% do trabalho foi feito na Williams. O Toto Wolff não lapidou ninguém até hoje. E o líder da equipe vai ser o Russell. Então, eu vou até te fazer uma boa pergunta. Vai lá. Aqui no canal eu falo que numa possível ida do Verstappen em 2026, quem roda é o Russell. Você acha que o Antonelli vai ser o novo preferidinho mesmo? Vai. Eu ia até comentar sobre isso. porque do jeito que a coisa tá andando, não parece que o... Por exemplo, se a Mercedes trazer o Verstappen hoje, o Russell vai lá pra Red Bull, vai. Agradecemos os seus trabalhos. Eu gosto muito do Russell. Eu gosto muito dele. Ele é um piloto que, infelizmente, ele não virou aquilo que a gente esperava dele. Pelo menos nessas temporadas. Isso. Ele tá conseguindo bater de frente com o Hamilton, porque, enfim, o Mercedes ainda tá se recuperando e tal. Então, não vou dizer aqui que... Eu não vou ser aquele cara que vai dizer poxa, o Hamilton teve problemas, porque o carro é ruim. Tem uns caras que falam que o Hamilton só é quando tem carro bom. Mas o Hamilton se sacrificou por algumas temporadas, no caso foi a de 2022, pra tentar solucionar o problema do carro. E o Russell mesmo, assim, bateu de frente com o Hamilton, como o próprio Russell disse. Apesar do Hamilton ter tirado um ano sabático só pra virar mecânico. E, no entanto, não parece que a estrelinha, a estrelinha do preferido ou da estrelinha do líder está no Russell. Não tá. Eu acho que o Toto Wolff já pegou, falou, me dá aqui. Vou entregar pra outra pessoa. Porque esse rumor do Verstappen por lá não parecia que era uma coisa pra ele correr com o Russell. Era pra correr com o Kimio Antonelli. Que, de qualquer forma, é uma dupla forte. Sim. Tanto uma quanto outra, é uma baita dupla. E eu vejo assim, no caso do Antonelli com o Russell ali, o Russell eu vejo que ele era o preferidinho quando tava na Williams, só que o Antonelli é mais preferido ainda. Tanto é que o pessoal já tá pegando algumas imagens e falando o seguinte, o Totolfo é amigo da família do Antonelli, o que já impacta. Ele é amigo da família. Então já impacta. E segundo, o jeito que ele trata o Antonelli, o pessoal tá colocando algumas imagens, o Totolfo abraçando o Antonelli de uma forma, nos vox ali, parado, como se fosse um filho. É, o Russell já perdeu. Já perdeu. Então, esse tratamento, que pode parecer banal, às vezes, pra quem tá aqui acompanhando a gente, pode parecer banal, mas existe um tratamento diferenciado com o Antonelli. Não à toa o Totolfo. Ao invés de colocar o Antonelli na Williams, já traz pra Mercedes. Porque ele poderia muito bem, o Totolfo poderia muito bem fazer o seguinte, Antonelli, vai ali com o James Valles, pra Williams, pra você que vai ser, vai com o tio Valles, vai com o tio Valles ali, que a Williams não ia ter nada a perder, porque ela tinha o Sargent. Então, assim, o máximo que vai acontecer é você começar a marcar ponto com os dois carros. Então, assim, você vai sair no lucro. Você tinha um Sargent ali no outro carro, então não ia fazer a grande diferença. E na Mercedes botava o Sainz. Ele poderia muito bem fazer isso. Mas ele tentou também. Ele tentou também. Porque o Sainz não quis. O Sainz queria dois anos. Mas aí que tá. O Sainz queria dois anos, mas também o Totolfo, ele chega num ponto que ele fala o seguinte, que aí eu acho que é até verdade o Totolfo. Ele fala, cara, eu gosto do Sainz. Ele é bom, ele é rápido. Só que eu quero uma renovação aqui. Eu quero o Antonelli. Eu acho que ele... Eu acho que o Totolfo... O Russell já rodou aí. O Russell já rodou aí. Eu acho que o... Já que o Verstappen não vai vir, a única opção é o Antonelli. Eu acho que o Totolfo pensou isso. Ou o Verstappen ou o Antonelli. Não vai ser mais ninguém. Então o Antonelli, ou ele fica mais um ano na Fórmula 2, ou ele vem aqui pra Mercedes. Seria basicamente isso o que ele pensou. O que o Totolfo pensou, né? E você vê que o do Antonelli tá ganhando esse status de ser um prodígio que o Totolfo tá querendo... Tá tratando ali a pão de ló, como diria. Tá tratando de um jeito muito ali, sabe? Muito no dedinho, muito no carinho, muito no não. É o menininho aqui da equipe. É mostrar pro Verstappen porque foi que ele perdeu. É um tratamento de esse cara é em quem eu tô apostando as minhas fichas. Talvez algo que a McLaren faça com o Piastri. Hoje, no vídeo mais cedo, eu até comentei sobre isso. O pessoal que não assistiu depois vai lá e assiste. Mas eu comentei sobre a questão do Piastri com o Norris e o que o André Stella falou sobre isso. Mas a Mercedes tá caminhando pra ser uma equipe do Antonelli e quem sabe do Antonelli com o Verstappen. E aí, meu amigo, se o Antonelli alcançar o potencial dele, claro, a gente não sabe, a gente tá falando tudo isso aqui, mas é uma incógnita. A gente não sabe se o Antonelli vai vingar. Pode ser que não ving. Pode ser que seja um grande fracasso. Eu acho que só do fato da gente estar criando esse vídeo aqui, a gente tá numa lâmina de... Eu não sei como fala. Uma espada de lâmina dupla. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. É, exatamente. Daqui 10 anos, né, as pessoas vão ver esse vídeo e vão falar se o Antonelli é um multicampeão ou então falar esse cara nem virou nada. Não, nem 10 anos. Dois anos já. O pessoal já vem aqui. Você que tá vendo esse vídeo, em 2026, desculpa cortar. Você que tá vendo esse vídeo em 2026, comenta aqui o que aconteceu com o Quimio Antonelli, por favor. Então, o Ricardo é um piloto que passa um pouco por isso. Tudo bem que o Ricardo não tinha um selo de prodígio, mas o cara chega na Red Bull e bate o tetracampeão. Aí ele começa a ganhar corridas, começa a disputar pódios, tal. A galera chegou num momento ali no auge do Ricardo e falava, peraí, esse cara vai ser campeão mundial em algum momento. E olha agora, ele tá no final da carreira e não conseguiu nada. Ele tá numa decadência. Hoje em dia, grande parte do público já coloca em xeque a permanência do Ricardo e eu sou um deles. Então, o Antonelli pode ser um Ricardo 2.0, só que pior no sentido de que o Antonelli tem o status de prodígio. O Ricardo não tinha. Então, a expectativa é maior. Verdade. O Ricardo construiu essa expectativa por ele próprio. O Kimi já chega com essa expectativa. Já chega. Dada. A gente pode dizer assim. Exato. Exato. É tipo o Russell e o Leclerc não ser campeão, o Norris não ser campeão, o Piastro não ser campeão. São pilotos que a gente tem essa expectativa. Se o Leclerc não for campeão, ele tem que culpar exclusivamente o Verstappen. Porque com certeza vai ser o Verstappen que vai tomar o título de todo mundo. É o único. Ou o Verstappen ou o Piastro. Pelo que a gente tá vendo agora. O Russell, a gente esperava que ia virar uma coisa. Só que ele deu um azar. Ele chega no Williams e pega carro ruim. Na vez dele na Mercedes pega carro ruim. Aí chega o Antonelli. Imagina. Chega o Antonelli. Acabou de chegar. Ele pega o melhor carro do Grit e é campeão. Aí vira bagunça. É não. Acaba com você. Vira bagunça. Porque o que a gente tá falando é justamente isso. O Antonelli chega com uma expectativa tão alta, mas tão alta pela categoria de base que ele faz e todas as qualidades que a Mercedes enxerga nele de ser um piloto extremamente rápido de ser um talento geracional que é o chamado que é um Verstappen, um Hamilton, um Schumacher, quem sabe um Piastre. A cada geração você tem um desses caras um ou dois no máximo. Você tem ótimos pilotos, pilotos muito bons, mas geracional é aquele cara que é um ou dois por geração. Então, por exemplo, o Hamilton é uma geração, o Verstappen é outra. A gente não pode confundir, são gerações diferentes. Eles são contemporâneos aqui, mas são gerações diferentes. O Hamilton vai aposentar, o Verstappen ainda tem muitos anos de carreira. Se bem que ultimamente tá mais perto do Verstappen aposentado do que o Hamilton, né? O Verstappen fica não quero mais correr, não quero chegar mais. Ele tá com a vontade de aposentar, largar tudo, mas ele não larga. Tá. E esse é o detalhe, assim, a gente tá falando de talento geracional. E eu fico muito empolgado pra ver talentos geracionais. Por isso que eu defendo tanto o Antonelli aqui no canal. Eu tô empolgado da mesma forma que eu defendo o Piastri. E o Piastri tá se mostrando aos poucos do porquê de ter essa expectativa nele. O Leclerc, com a exibição que ele fez agora na Ferrari, que eu critico o Leclerc por vezes aqui, por ser inconstante, mas é o tipo de exibição que a gente quer ver dele. O Russell, quando ele também acerta a mão, é o tipo de exibição. O Norris, enfim, só que pra isso eles precisam corrigir a inconstância. E aí a gente tem que ver como que o Antonelli vai se sair nesse aspecto. Porque se o Antonelli chegar sendo inconstante, mas depois de, sei lá, um ano ele já tá constante e brigando de frente, meu amigo, como é que você para um moleque desse? É tipo um investimento. 2025. Agora, vamos imaginar um cenário hipotético aqui. 25, 26. Não, 25. Que é o último ano do regulamento, as equipes já não estão mais nem aí pra desenvolver carro. vão entregar um campeonato novamente um pouquinho parecido com o 2024. Imagina, se a Mercedes me afronta um carro ótimo pro Kimi Antonelli e pro Russell e eles competem contra simplesmente a Ferrari de Hamilton e Leclerc. Aí vou além. O Hamilton chegou na Fórmula 1 2007, brigou pelo título não contra o Raikkonen. A briga do Hamilton não foi contra o Raikkonen. O Raikkonen chegou lá de gaiato e ganhou. A briga dele foi contra o Alonso. Alonso. Ele pode viver o lado oposto agora. Se, vamos dizer, se a Ferrari entrega um carro muito parecido com a Mercedes eles brigam pelo título. Imagina se o Kimi Antonelli chega a disputar o título contra o Hamilton numa situação que um era pra estar no lugar do outro. Olha o que a gente já tá pensando. A gente acabou de falar vamos com calma com o menino. Eu já tô pensando em sair lá, vambora. É expectativa. É, gente, já entrou no hype train. Já tô no hype train e ninguém me... Exatamente, é expectativa. Porque o que o moleque apresenta é fora de série. Por isso, ele tá fazendo só um estágio na Fórmula 2 de um ano. É um estágio de um ano na Fórmula 2 pra chegar na Fórmula 1 e falar, beleza, agora eu vou andar com os grandes. Agora eu tô com os tubarões, eu tô com a galera, com a nata. Eu tô com os melhores. E aí, aquele primeiro ano pra aprender, não sei o que, aquele primeiro ano pra beleza, que tal, o Russell é o líder. A partir do segundo ano provavelmente vai dar um de piastre. Olha, piastre falou, né, pra quem não sabe, falou agora na entrevista na volta das férias. Eu acho que é muito cedo pra equipe definir é quem tá disputando o título. Ou seja, o piastre já tá falando o seguinte, não me interessa se ele tá disputando o título. Eu é que sou o cara da equipe. Exato. Entendeu? Ele vai dar aquele passão no Norris na corrida. Ele é sons. O piastre é o famoso come quieto. É. Ele é o famoso come quieto. Ele não fala nada, mas quando ele fala, irmão, o céu treme. Exatamente. O cara é bom. E é o que a gente espera do Antonelli, né? E aí, Fernando, pra gente ir caminhando aqui pro fim desse bate-papo, nós falamos do currículo dele na base, nós falamos da expectativa em cima do Antonelli, nós falamos de qual a visão da Mercedes sobre o Antonelli, do que talvez venha aí um problema pro Russell, expectativa sobre as temporadas e tudo mais. Mas a pergunta, pra mim, principal, neste momento em que ele foi anunciado pela Mercedes, ele já está efetivamente anunciado, não é antes não, antes nós tínhamos outras perguntas. A pergunta agora é a seguinte, se o Antonelli, no primeiro ano de Fórmula 1, não apresentar uma performance minimamente boa, que justifique a sua contratação, o que você acha que seria o ideal pra Mercedes? Mantém esse moleque com a mesma pompa ou rebaixa ele pro Mo Williams pra ver se ele ganha experiência, empresta, que nem a Red Bull fez com o álbum, emprestou, aí depois é que o álbum meio que saiu efetivamente da Red Bull. fez muito bem, inclusive. Eu acho... O que você acha que é o cenário, o cenário catastrófico do Antonelli não ir bem no primeiro ano? Eu vou aplicar aqui duas formas de ver a situação. Se o Kimi e o Antonelli não for muito bem na Mercedes, a Mercedes tem que dar uma segunda chance, porque ele só está lá porque a Mercedes foi na urgência. Não foi o Kimi que escolheu ir direto, tudo bem, se você chegar pro Kimi, 15 anos, você quer ir pra Mercedes, meu filho? Toma aqui a chave, vai lá. Óbvio que ele ia dizer que sim, mas nesse caso ele foi às pressas. Não era pra ele ter ido nesse ano agora. Se ele for mal, a Mercedes tem que sentar pra ele falar assim, ó, você foi mal, você não foi bem, você só ficou em apenas quinto lugar no campeonato, não é o que a gente esperava de você, a gente queria que você fosse campeão. Mas a gente vai te dar uma segunda chance, porque de fato, não sei se o contrato dele é plurianual, não sei se é. É, não foi falado. Provavelmente deve ser um mais um, ou dois. Deve ser bem conservador o contrato dele. Isso, acho que a Mercedes não ia meter cinco anos, aí, tá acabado. Agora, se ele for mal, eu acho que eu não consigo nem ver vaga pra ele em outra equipe, a menos que role uma troca de... Albon com ele, Sainz com ele. O Albon já foi especulado, inclusive, em algumas outras equipes. Talvez o Albon, isso, é bem pensado. O Albon, ou até mesmo o Sainz, uma questão de, até mesmo, vou ver do Pxelobank, Santander, Santander Bank, essa troca, não sei. Talvez seja uma troca pra Williams, só que se o carro da Williams for ruim e o Kimi for mal na Williams também, aí acaba com a carreira no menino, queima de vez. Então, apesar da Mercedes ter uma escolha extremamente arriscada, quem mais pode se ferrar em qualquer hipótese é o Kimi, não é? Qualquer hipótese, porque a Mercedes vai poder trocar piloto, a Williams também, o Kimi só vai ter uma chance ou duas. É verdade. O cenário mais provável, se ele for mal, bom, o Totto teria que usar os contatos dele, como você sugeriu, Williams, Totto, vai lá com o tio, vai lá com o tio James Valdez, fala lá com ele, pega uma vaguinha, fala lá com o tio Albon, troca de lugar com ele, vai lá com o Sainz, e se ele for mal, numa hipótese catastrófica também, aí vai ser comparado com o Mick Schumacher e piloto assim. É um cenário possível, a gente está com muita expectativa, mas é um cenário possível, o Antonelli simplesmente não vingar, é uma possibilidade, e é uma pressão também no moleque novo, é uma pressão muito grande, mas acontece, faz parte do trabalho, não dá para dizer que não faz parte, porque faz parte do trabalho. E alguém vai dizer algo parecido, ah, esses dois mercedistas estão torcendo para o Kimi Antonelli, ou vocês querem que a gente torça contra o menino? Não, gente, a gente vai torcer para o menino ir bem e a gente quer um campeonato bom também. Eu quero que todos os prodígios estejam na categoria. Exato, e que disputem título, que ganhem corridas, porque, pô, imagina, você tem um prodígio como o Kimi Antonelli, que ganhou tudo na base, você vai chegar e vai torcer contra o cara, de graça. Exatamente, e tem muita gente já torcendo contra ele, de graça. É, mas aí a galera que, é um pessoal amargurado também, tem uma galera muito amargurada no mundo, está cheio. Gente, o Kimi Antonelli chega assim com grande hype, a Mercedes não faz questão nenhuma de diminuir isso, a Mercedes não é a equipe que chega e fala, vamos com cá, o menino está chegando, não, o Totó, pegou o menino pela mão, bora, é ele aqui, chegou na galera toda, é ele aqui que a gente vai, é o Kimi Antonelli que a gente vai correr. É nele que a gente acredita. A Mercedes não faz questão de diminuir esse hype em cima dele, claro, a gente também alimenta um pouco esse hype, porque a gente espera muita coisa dele. E foi o que o Pucci falou, se a gente tem um prodígio, como dizem com os mais velhos e tal, não reclama, aproveita o que está acontecendo. Se acontecer algo de ruim, resolve depois, mas torce para dar certo. Exatamente, eu concordo, eu assino embaixo e quero saber a opinião do pessoal que acompanha a gente aqui, o que vocês esperam de André Akim Antonelli, se você sabia dessa base dele muito forte, que ele foi multicampeão em pouquíssimo tempo, o que você está esperando e se para você a Mercedes fez um bom negócio ao trazer o Antonelli ou se seria melhor colocar outro piloto, como por exemplo o Sainz, que estava livre aí no mercado, me diz aí nos comentários. Fernando. Oi. Eu quero que você diga aí para o pessoal rapidinho então, eu sei que no início do vídeo a gente falou bem por alto assim, mas que tipo de conteúdo você faz lá, se você tem um dia exato de postagem e tudo mais, fala aí do seu trabalho e onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Bom, vocês podem me encontrar, é que no dia que a gente está gravando esse vídeo eu mudei todos os meus arrobas, depois a gente conversa sobre isso, mas vocês podem me encontrar em qualquer rede social procurando por canal F, pelo menos por enquanto, canal F ou canal.f, vocês me encontram em qualquer lugar do mundo, até no Watchpad, sim, você que lê fanfic, você também pode me encontrar por lá, e até mesmo no Letterboxx, mas outros papos, eu falo sobre Fórmula 1, falo sobre histórias do automobilismo também e comento sobre algumas histórias que normalmente a gente não fala, como, eu não sei se pode falar o nome da rede social aqui, me ajuda. Pode, pode sim. Como no Insta ou no TikTok, eu comento sobre muita coisa do automobilismo por lá, desde histórias da Fórmula 1, 2, 3, divisor de base, kart, WEC, eu estou sempre falando de alguma coisa que provavelmente a gente não vai falar normalmente, além de, claro, comentar sobre a atualidade da Fórmula 1 e de contar muita história também. Então, a gente se diverte por lá, faz algumas piadinhas também, coisa básica, mas sempre tudo no respeito. vocês podem me encontrar em qualquer lugar, canal F, estaremos lá. e também vocês podem me encontrar agora participando com o PUT, o Ressaca Fórmula 1. Olha só, bacana. Fala Ressaca F1 não, que senão eu vou ser derrubado pela Liga F1. Verdade, Ressaca Motor. Agora é Ressaca Motor, agora estão os diferentes aí também, mas é isso, é isso, foi um prazerzão te receber aqui, Fernando, muito bom, a gente se divertiu, falamos aqui de Andréa Quimio Antonelli, também passamos aí pelos prodígios da Fórmula 1 moderna, falando sobre um pouquinho de piastro e Verstappen aqui também, e mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam, deixa aí o seu like, os links relacionados ao Fernando estarão na descrição, vai lá dar uma força a acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. Grande abraço, Fernando, grande abraço para você que nos acompanhou, valeu e falou. Tchau.